Oi pessoal, a gente está aqui na conferência fiel para pastores e líderes e eu estou aqui com o Heber Júnior e a gente vai responder uma pergunta que foi enviada pelo pessoal do Facebook Heber, um dos nossos leitores da internet, perguntou como é que a gente consegue perceber até onde o nosso coração ainda é pecaminoso até onde eu ainda posso dizer que meu coração é enganoso até onde eu consigo perceber onde a natureza adâmica, a minha velha natureza, o meu pecado ainda está presente em minha vida, até onde isso vai na vida do crente? Ok, essa pergunta envolve bastante coisa, dentre elas o conceito de antropologia entender o homem como imagem caída, principalmente a doutrina do pecado e também a soteriologia, que é a doutrina da salvação então a gente tem que lembrar que a soteriologia, ela diz respeito a algo que Deus começou lá atrás está fazendo em nós e há de terminar como ele ainda não terminou, há resquícios do pecado que ainda habitam em nós e nesses resquícios tem como fonte o nosso coração que a Bíblia trata como o centro da humanidade, a sede da personalidade é o lugar onde Deus trabalha para nos fazer novos em vida temos nova vida, mas também é o lugar onde Deus sabe que nós ainda temos lutas por exemplo, quando a Bíblia fala sobre coração, ela nunca diz que nós temos controle sobre o nosso coração ela fala que a gente tem que guardá-lo e preencher com tudo que é bom tudo que é agradável, tudo que é de boa fama isso tem que ocupar o nosso interior então Salomão fala, acima de todas as coisas, guarde o coração como é que a gente guarda o coração? preenchendo com aquilo que edifica mas a gente não consegue resolver os problemas dele por quê? porque é lugar inacessível é por isso que a gente carece da obra de Deus do início ao fim de ser uma limpeza progressiva, gradativa, que vai se consumar e enquanto não se consuma, existe um grau de engano então, o texto de Jeremias 17, que fala enganoso é o coração, mais do que todas as coisas ele pode variar de grau para um crente que é novo na fé e para um crente que é mais maduro mas ele continua enganoso por quê? Porque é um lugar que nós não temos condições de resolver o problema imediatamente ele vai se consumar no fim da salvação da nossa vida o que começou na regeneração e continua na santificação na glória, na glorificação vai ser consumada mas até lá, sempre nós estamos sujeitos a engano é por isso que eu creio que a oração do Salmo 139 ela vale para crentes em qualquer estágio da vida cristã não importa se ele é novo na fé, se ele é mais maduro na fé ele precisa aprender a dizer Senhor, soma o meu coração e conhece os meus pensamentos Obrigado, Heber Deus abençoe a sua vida Amém Amém